E aí família, tudo verde? Bom gente, o assunto hoje aqui é Abel, né? O Abel que ganhou ainda mais visibilidade nesses últimos dias com as entrevistas maravilhosas que ele deu e tem informação importante aqui, eu quero que você fique comigo até o final como sempre, tá bom? Peço pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação, gente, é totalmente gratuito, não paga nada verifique se o sininho tá ativo aí em todos, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal deixa o like aí, belezinha? Hoje, gente, às 17h, 5h da tarde, eu estarei no canal do Tiozão, Tiozão do Verdão vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês acompanharem a live lá, belezinha? Você que não conhece o canal dele e fica me cobrando lives e mais lives, eu estarei lá com ele, tá bom? Então aguardo vocês lá. E vamos falar aqui dos assuntos importantes aí, né? Porque o Abel deu o que falar, a torcida do Palmeiras é chata mesmo, né? Tem torcedor do Palmeiras já incomodado que o Abel tá falando demais, que ele não deveria falar isso gente, se decidam, né? Ou vocês querem um técnico que seja verdadeiro, que fale o que pense ou vocês querem um técnico que se esconda atrás da diretoria, né? Que seja aquele pau mandado, fale apenas o que ele é orientado, tá? Eu gosto muito dessa maneira que o Abel trabalha, essa maneira verdadeira que ele passa pro torcedor do Palmeiras eu acho que ele tem um futuro brilhante, muito mesmo. Olha, vai ser difícil o Palmeiras segurar ele aqui eu vou explicar o porquê, mas antes eu queria falar sobre o que ele falou do Borja, né? Bom, todo mundo sabe que eu não tenho nenhuma vontade do retorno do Borja ao Palmeiras apesar de ter muitos torcedores pedindo, ah, o Borja deveria voltar, deveria ganhar uma chance com o Abel o Abel foi muito claro, o Abel disse que em janeiro queria ver o Borja queria ver como ele era como jogador, como pessoa, ele queria ver o Borja porque ele até citou, você tá na internet, você vê lanças pela internet e é diferente de você ver ali cara a cara, né? E o Abel é muito inteligente, ele sabe o que ele fala, ele sabe o que ele faz então ele pediu, conversou com o Borja, na verdade, pediu pra diretoria pra conversar com o Borja mesmo sabendo que a torcida do Palmeiras ia, alguns ficariam chateados porque a maioria não quer que ele volte, apesar de ter uma porcentagem que é apaixonado pelo Borja, eu não entendo essa paixão, mas enfim, né? Então, ele conversou e o Borja falou que tinha vontade de retornar para jogar a Libertadores e o que que o Abel respondeu pra ele? Nananina não, você pode voltar pra jogar aqui como os outros, né? Você não vai voltar exclusivamente pra jogar a Libertadores ele falou, eu vou dar oportunidade pra aqueles que me fizeram chegar até aqui ele falou isso, ele falou, palavras do Abel mesmo com a possibilidade do Luiz Adriano se lesionar e eu não ter nenhum centroavante mas eu não acho justo com os outros Abel, parabéns cara, você é fodástico meu você é o cara eu acho que ele passa uma transparência pra gente que eu não vejo isso em nenhum outro técnico, gente de verdade e essa fala dele com o Borja mostra que realmente ele não passa a mão na cabeça do jogador ele não tem exclusividade por jogador eu acho que aconteceria a mesma coisa se o Dudu resolvesse voltar que parece que não vai voltar mais se o Dudu resolvesse voltar, ele também não ganharia exclusividade com o Abel ele teria que mostrar trabalho pra ganhar a vaga de titular e é muito importante saber disso porque todo mundo vai querer trabalhar igual aquele menos esforçado vai querer trabalhar porque ele quer uma vaga no time titular aconteceu com o Lucas Lima o Lucas Lima deixou, né? deixou de tirar férias pra disputar o Campeonato Paulista que ele queria jogar o Campeonato Paulista pegou faixa de capitão até jogou bem no jogo que ele pegou a faixa de capitão mas é muito importante essa maneira que o Abel mostra pra torcida que ele trabalha, né? inclusive ele falou na entrevista eu queria que vocês soubessem um pouco mais da maneira que eu trabalho com os meus atletas então bem feito pro Borja, né? tá achando que aqui é a casa da mãe Joana que chegaria pra ser titular não funciona dessa forma parabéns Abel pela resposta que você deu pra ele aí e vamos falar do assunto também que o interesse aí de um clube lá do Catar no Abel gente, é verdade porque o Abel falou na entrevista que ele recebeu uma oferta do Catar tá? que cobriria todas tudo que ele ganha aqui no Palmeiras tudo seria muito mais e aí o que ele fez? ele foi conversar com o Maurício Gagliotti, né? e dependendo da conversa do Maurício Gagliotti ele iria mas ele foi conversar com o Maurício Gagliotti e o Gagliotti não quis deixar, né? o Gagliotti disse não e ele falou que aí as conversas foram encerradas e eu queria chamar a atenção pra mais um ponto eu queria parabenizar o nosso presidente que eu, né? cobro muito pego muito no pé do Gagliotti todo mundo sabe eu questionei muitas vezes a gestão dele aqui junto com o Matos enfim mas hoje eu parabenizo o nosso presidente pela postura de presidente porque há tempos atrás e é verdade né? a gente cobrava muito o Gagliotti porque o Gagliotti não é tão torcedor como era o o nobre e ele é um cara mais centrado mais na dele e ele é um cara que visa muito o financeiro tanto que ele gostava de fazer dinheiro com a base também ele já falou que não queria entregar o Palmeiras com déficit e sim com superávit então ele preza muito pelo financeiro e chegando assim uma proposta pelo Abel com certeza tem multa pro cara sair o Palmeiras iria embolsar uma graninha e mesmo assim ele disse não porque nós acertamos o técnico né? e eu não quero que o Abel saia daqui agora pelo amor muito obrigada presidente por ter segurado aí o Abel, né? não ter deixado essa negociação esquentar e nem o Abel ter sentido o gosto de ganhar mais tá muito bom aqui mas eu acho que pro currículo do Abel também não seria tão bom assim ele serve do Palmeiras pra ir pegar um clube lá do Catar sem desmerecer mas você sabe se um cara tem vontade de um dia, né? pegar um clube lá da Europa ele tem que ter uma visibilidade melhor e aqui no Palmeiras ele tem uma visibilidade boa o Palmeiras foi campeão, né? com o Palmeiras aí da Libertadores Copa do Brasil ainda vai jogar a Supercopa a Recopa então assim o Abel tá no caminho certo obrigada presidente por não ter deixado esse cara sair daqui a gente sabe que vai chegar mais propostas ainda gente, o trabalho que o Abel tá fazendo é muito bom sabe, eu não lembro qual foi o último técnico no Palmeiras que fez um trabalho tão bom no qual a torcida tava abraçada com esse técnico, né? então parabéns aí ao Abel por tudo que ele vem fazendo no Palmeiras espero que possamos colher mais frutos esse ano com alguns reforços, tá? ele citou o Danilo Santos que o Danilo Santos não seria um reforço e sim um substituto para o Emerson Santos a imprensa ontem falou que ele estaria fechado já com o Palmeiras e o Danilo Santos logo ontem que eu fiz aquele vídeo de desabafo que ninguém aguentava mais as novelas, né? e aí, senhor Barros tá assistindo meus vídeos aqui do canal, né? que eu falei que a torcida não aguentava mais as novelas e aí resolveu andar pra frente nas negociações então estão dizendo que está fechado com o Danilo Santos eu não vou cravar nada porque uma hora tá fechado daqui a pouco já não tá mais mas o Borré mesmo ontem tinha informação que ele já estava tudo certo só faltava o River liberar ele mais tarde já saiu que o Palmeiras esfriou nas negociações porque acha que é muita grana e nós estamos em um momento complicado financeiramente então assim, é difícil, né? a gente saber em quem acreditar também por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que a gente vai passar mas vamos aguardar aí o Abel até citou mesmo o Danilo e disse que ele chegaria pra ser um substituto do Emerson Santos já que o Danilo também é utilizado como zagueiro então vamos aguardar pra ver se essa negociação vai sair mesmo quero saber a sua opinião, torcedor você que chegou até aqui deixa aqui a opinião sobre tudo isso que eu falei sobre o Abel é muito importante eu vejo vocês de noite na live do Tiozão e se aparecer mais informações de Palmeiras eu retorno aqui pra gente bater um papo belezinha? tamo junto, família até mais e avante, palé!